Olá, Pimpolhos! Bom dia! A atividade de hoje é a atividade de número 24. E nós vamos trabalhar a vogal U. Olha, essa semana nós trabalhamos A, E, I, O e vamos finalizar com a vogal U. Então, nós revisamos todas as vogais. Aqui você vai ter que utilizar o laranja. Cubra com a cor laranja a letra do U do ursinho. Aqui, ó, do ursinho puff. Então, antes de começar a cobrir, a primeira coisa que nós temos que fazer é o nosso nome. Sempre lembrando o movimento das letras. Não podemos esquecer. Não esqueça de pedir ajuda para colocar a gata. Eu já separei a cor que eu vou utilizar. Aqui, ó. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar? Sempre lembrando o movimento das letras. É isso aí. Já cobrimos a vogal U. Não esqueçam de colorir o nosso ursinho. Um grande beijo. Um bom final de semana. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí